Olá galera, o último amistoso antes da nossa preparação Vamos com tudo, gosto de melhorar e semana que vem o bicho pega valendo Gol marco, bora Tchau 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 Não ficar com a bola e a gente esperar os cara erradas para contra-atacar Nós temos o que fazer Começa a montar pelo pé na bola Tchau 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 Nós melhoramos depois do tempo, nós melhoramos depois do tempo de essa subida na marcação. Não recua! Nós temos uma falta para fazer ainda. Vamos lá! 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 Que lindoso! Bebinho! A reta final para a gente está sendo bem importante, porque tem que manter o tempo, a gente sabe que vem de uma temporada muito boa e a gente vai ser batido, né? Então, eu creio que estamos com o pé no chão, estamos focados e vai dar tudo certo. A bola começou a entrar, hein? A bola começou a entrar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!